Jaraguá do Sul e especialmente a etnia húngara conta com um novo espaço de encontro, lazer e turismo. Foi entregue com uma grande festa neste sábado dia 26 de outubro à Praça Húngara, localizada ao lado da Igreja Centenária de Santo Estevão, na localidade de Garibaldi. A inauguração teve apresentações com o Grupo do Nanto. E as presenças do embaixador da Hungria no Brasil e da cônsul-geral da Hungria em São Paulo, entre outras autoridades. O espaço traz a memória e a cultura dos descendentes das primeiras famílias húngaras que chegaram ao município em 1891, provenientes do Condado de Véspreim. A área tem 2 mil metros quadrados com parque infantil, academia ao ar livre, espaço para futrux e faz referência a vários aspectos históricos da chegada dos húngaros. Além disso, há um anfiteatro, um memorial em homenagem às primeiras famílias que colonizaram a região. E outro monumento relacionado a estes imigrantes é a Lança Húngara, que foi transferida da Avenida Prefeito Valdemar Gruba e está instalada na Majerter. A Praça Húngara também integra o circuito de cicloturismo Vale dos Encantos, como um espaço de apoio aos ciclistas, com banheiros, bebedouro, ferramentas e até um jato de água fresca. Sábios, Deus proteja os jorovos nesses. Muito obrigada. Aplausos Obrigado.